Estamos aqui na linha conhecida como linha do caju fazendo um movimento aqui com o pessoal aqui com as visitas aqui olha que lugar bonito aqui essa mata aí é muito linda mata preservada bem próximo aqui a Candês do Rio Marinho muito bonito esse lugar aqui o chacareiro aqui que é uma bênção mora bastante gente aqui tem uma produção familiar aqui de alimento o chacareiro aqui não está ruim não mas o pequeno buraco aqui faz esse barulho todo desse jeito não tem uma coisa não tem uma coisa não tem uma coisa O que é isso? 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 O que é isso?